E aí pessoal, hoje eu estou aqui na roça, no rio mais precisamente, vocês podem ver que tem um cano aqui E olha só que paraíso é esse lugar Galera, hoje matei a saudade de quando eu era criança, olha só Isso aqui é tudo batata doce, ó, tudo batata doce Batata doce, olha só, batata doce Misturada com abóbora Olha só, abóbora, aqui tem milho, olha só, tudo cheio de abóbora, de milho Abóbora, lá em cima também, olha onde meu pai tá lá Ó, tudo cheio de abóbora, batata doce, ele tá colhendo umas batata doce ali Abóbora, vou até mostrar para vocês, umas abóboras que tem aqui E outra coisa, não só tem abóbora, milho e batata doce não, tem feijão também, olha aqui Olha aqui Feijão, olha aí, tá vendo? Ah, o feijão não deu bastante aqui porque tá embaixo do milho, tô na sombra do milho, por isso que não deu E olha só, galera, e em pleno século XXI Ainda tem gente que rouba as plantações da gente, olha só Meu pai disse que veio gente aqui, ó, e roubou o milho Infelizmente, aqui é uma terra arenosa Aí ele viu o rastro das pessoas que vieram aqui e algumas espicas faltando Então, tipo assim, é muito mais saudável, muito mais, é certo A pessoa falou, ô Nelson, que é o meu pai, né Posso pegar umas duas espigas de milho, umas dez espigas de milho lá Eu tô querendo comer assado, eu quero comer cozido Mas não, o cara vem aqui de noite e faz esse serviço E o pior, a gente sabe quem são as pessoas Mas, pra evitar problema Mas é complicado demais, né, galera Mas olha só como tá aqui Outra coisa, olha só o que tem aqui Andu Vocês sabem o que é isso? Feijão andu, olha isso Ó Aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês as abóboras Olha aqui Ó, olha só Essa abóbora aqui do lado tem mais uma E olha só o tamanho dessa Ó Aqui do lado tem mais uma Ali tem mais outra Tem bastante abóbora O meu pai aproveitou toda a ilha Que a gente chamamos de ilha Que é essa terra que tem entre a água Né Que nós chamamos de ilha Do outro lado ali tem uma bomba Do vizinho, que é outro Outro dono, do outro lado do rio E aqui é do meu pai Então ele plantou aqui E olha só, galera Muito legal, né E grande Grande é a diversidade de plantação Que temos aqui Milho Batata doce Abóbora Feijão Carioca É... Tem mais o que? Tem... Tem o feijão andu Tem o maracujá Tem manga Tem caju Horta Melancia Tem tudo A gente consegue plantar de tudo aqui Os meus pais conseguem plantar Meus irmãos Eu infelizmente não consigo Mais plantar Porque eu tenho um problema de coluna Não consigo trabalhar de inchada Meu pai também Mas é um dos meus irmãos que Te ajuda E é muito gratificante Poder vir aqui Final de semana E poder Ver tudo isso aqui E olha só quem está vindo ali Não adianta correr E pra finalizar o nosso vídeo Mostrando aqui O pé que eu plantei Infelizmente ainda está pequenininho Aqui tem pé de... Ah é Bandioca também tem Que é o aipim Do outro lado tem uma roça já em finalização Tem pé de goiaba Mais um pé de laranja Pé de bocã E banana E é isso galera Essas são as variedades que a gente tem aqui Na roça Que meus pais plantam Meus irmãos E muito legal Ali tem Aqui a... O lugar onde eles preparam Aqui os adubos Os inseticidas Certo Então é isso Um abraço pra todo mundo Se inscreva no canal Deu like Comenta e compartilha E seja bem vindo